Na Fundação Dom Cabral, gestão é o princípio de uma ideia maior, a educação como uma jornada de desenvolvimento. Por isso, a FDC tem soluções educacionais para executivos e organizações de vários portes e setores. Além de estrutura própria e associados regionais em todo o país, a FDC mantém alianças com escolas de negócios no exterior e a chancela das principais certificações internacionais. Nossos programas contam com uma infraestrutura completa, em que a tecnologia aplicada às atividades garante um elevado nível de interatividade e participação. Essa troca de ideias e experiências, networking qualificado e conexões sem fronteiras são essenciais na criação de soluções adequadas à realidade de cada empresa e de projetos que geram valor para todos os envolvidos. Isso faz a gente perceber que para continuar entre as melhores escolas do mundo, é preciso ser uma das melhores escolas de negócios para o mundo. Fundação Dom Cabral, para ser relevante. Não importa o tamanho da sua empresa, você sempre pensa em como vender mais, certo? Então pensa aí comigo, em qualquer lugar do mundo, sabor é sabor, amigão é amigão, game é game e consumidor é consumidor. A diferença é que os de lá de fora podem estar loucos para conhecer seus produtos, porque só você é você. Seja qual for o seu negócio, de qualquer tamanho, a gente orienta como exportar. Vai, pensa lá fora e conte com a PECS Brasil. Olá, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Aldo Emílio Drummond, sou professor de estratégia na Fundação Dom Cabral e diretor do núcleo de estratégia e negócios organizacionais. Prazer estar aqui com vocês. O nosso objetivo hoje é fazer o lançamento da pesquisa de trajetória de trajetórias de internacionalização das empresas brasileiras, a 16ª edição dessa pesquisa e hoje nós estaremos aqui com a minha colega Lívia Baracá, que é professora da Fundação Dom Cabral, pesquisadora do núcleo de estratégia e negócios internacionais e é coordenadora da pesquisa de trajetórias. A Lívia é PHD em administração pela Copenhague Business School, está conosco aí na Fundação há vários anos e há vários anos que dirigem essa pesquisa tão importante. Estamos também com a Ana Brito, Ana Luíza Brito, que é representante da PECS Brasil, graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e pela Universidade Sorbonne Novelli Paris 3, especializada em negócios, especialização em negócios internacionais e comércio exterior pela Fundação Getúlio Vargas e analista de negócios internacionais da PECS Brasil desde 2019. Prazer estar com vocês, Lívia e Ana. Bom, eu queria fazer uma introdução a esse webinar e essa conversa, esse debate que teremos aqui, falando um pouquinho da importância da questão da internacionalização das empresas e particularmente para as empresas brasileiras. O Brasil, pelo seu histórico, pelas suas dimensões continentais, pela questão até do tamanho da sua economia e pelo histórico do nosso desenvolvimento econômico, é um país relativamente isolado de outros países do mundo e talvez a gente perca muitas oportunidades de ter uma integração maior com outros países em termos comerciais. A importância da internacionalização das empresas, ela é frequentemente citada pelas próprias empresas, evidentemente, mas também por toda aquela literatura e pesquisa que a gente trabalha em relação a negócios internacionais. Sem dúvida nenhuma, a internacionalização, ela facilita, ela diversifica riscos e pontos de receita, é muito comum a gente ver no Brasil, né, nos momentos de maior volatilidade da nossa economia, as empresas se internacionalizarem, aumentarem o seu grau de internacionalização, mas a nossa ideia é que exatamente que isso seja um movimento muito mais perene, independente dos ciclos econômicos, exatamente por essa diversificação. Sem dúvida nenhuma, ela impulsiona a inovação das empresas, porque você passa a competir no mercado global, no mercado internacional, onde a inovação é uma questão bastante importante e, como consequência, isso melhora o desempenho financeiro das empresas de uma maneira geral. digital. É também importante a gente pensar no mundo de hoje como uma forma de atrair talentos, né, nessa economia do conhecimento, onde é importantíssimo você ter o capital humano da maior qualidade, é mais do que comprovado que empresas que trabalham internacionalmente têm uma atratividade maior para as pessoas de grande talento. Também fortalece, né, a empresa contra a competição global, né, à medida que o país tem uma maior abertura, você enfrenta competidores internacionais no próprio país e com a questão tecnológica, será discutida hoje, isso é um fator muito mais frequente, você trabalhar no âmbito internacional ajuda a sua organização também nessa questão da competição. Diferencia, evidentemente, a sua empresa em relação às marcas locais e também aumenta o valor da marca, né. Um outro aspecto também, eu tenho pessoalmente trabalhado nos últimos anos com a questão de produtividade, é uma relação positiva, hoje constatada aí de produtividade e internacionalização. Numa conversa esse ano com o economista José Roberto Mendonça de Barros, ele estava relatando uma pesquisa que ele fez com as empresas de maior produtividade no Brasil e ele destacou três características importantes. Uma delas é exatamente estar conectada ao mercado internacional, não necessariamente só com produção, mas muitas vezes com comércio, com pesquisa e assim por diante, mas uma conexão contínua ao longo dos anos foi um desses fatores. Então, acho que isso é importante também a gente a gente destacar. Essa pesquisa, especificamente a pesquisa de trajetórias, ela é realizada pela Fundação Dom Cabral há 16 anos, né, desde 2006. Isso também acho que é um fator importante destacar, raramente a gente tem no Brasil uma continuidade de um tema de pesquisa, né, por tantos anos a gente pode acompanhar diversos ciclos econômicos no Brasil, né, a gente está aqui sabe da volatilidade da nossa economia durante esse período e acho que é uma coisa que vai destacar, que é essa continuidade da pesquisa ao longo dos anos, porque permite que a gente faça comparações e faça cada vez mais análises de qualidade, cada vez melhor quando a gente pode fazer correlações com o ambiente externo, mas também com a trajetória, não é à toa que o nome da pesquisa essa das próprias empresas brasileiras nesse período. Então, agora em 2023 será a 16ª edição, atualmente ela é uma pesquisa que nós realizamos a cada dois anos, bianual, e um fator muito importante para nós é a geração de um conhecimento que seja aplicável, né, que possa ser utilizado, não só com o conhecimento em si para o estudo, mas também para a própria gestão das organizações. Nesse sentido, a partir desse, né, de todo o trabalho que a gente fez no desenvolvimento dessa pesquisa, a Fundação Dom Cabral desenvolveu modelos conceituais aí, ali vai até falar um pouco sobre isso na parte de gestão de valor internacional, e isso nos ajuda muito ao apoio, né, por meio da capacitação de gestor e o apoio às organizações. A Apex tem sido parceira da Fundação Dom Cabral muitas vezes, exatamente também nesses programas de apoio, e essa pesquisa durante esses 16 anos, ela fez uma evolução que acho bastante importante, que no começo a gente trabalhava muito mais com a magnitude da presença, né, o quanto que a empresa era internacionalizada no exterior. A gente continua a fazer isso, mas também nos últimos anos a gente tem feito uma outra coisa bastante importante, que é mostrar o quanto a empresa está preparada para trabalhar internacionalmente, um diagnóstico que possa permitir aos gestores, né, uma avaliação do grau de preparação da sua organização. Nessa pesquisa em 2023, né, estamos, né, começando hoje, é importante mencionar, já agradecer à Apex em nome da Ana Luísa, o apoio que a Apex está nos dando com o patrocínio dos eventos que nós estamos fazendo, de divulgação, a partir de hoje, é dessa pesquisa. A Apex, como eu falei anteriormente, já foi parceira da Fundação em outras etapas desse trabalho, por exemplo, quando nós tínhamos um programa de capacitação chamado Intercon, que trabalhamos com diversas empresas e diversos setores da economia brasileira, exatamente na capacitação para internacionalização, e agradecer, então, porque é muito importante esse apoio, e esse ano especificamente com a divulgação da pesquisa. Claro que isso também é um fator fundamental para nós, que essa pesquisa, que já é bastante reconhecida, mas que ela tem uma capacidade de ser divulgada cada vez mais. Queria, né, antes de começar, destacar que a gente está fazendo essa transmissão pelo YouTube, pelo LinkedIn da Fundação do Cabral, e que a gente está aberto a perguntas no chat, vocês podem colocar, a gente vai selecionar alguma das perguntas, se tiver tempo para poder responder. Talvez não seja possível responder a todas, mas queria estimular aí uma interação nessas perguntas, tá bem? Bom, para começar, então, eu queria colocar uma pergunta aí para nossas duas panelistas, destacando exatamente essa questão da mudança, né? Tradicionalmente, a internacionalização, e os estudos mostram isso ao longo dos anos, ela era vista como um movimento que as empresas faziam gradualmente, quer dizer, era um processo gradual de aumentar a sua presença internacional, muitas vezes começando com exportações, depois com escritório comercial no exterior, para então fazer um investimento em plantas produtivas, o que implicava não só num período muito longo, mas também com uma necessidade de investimentos bastante grande para que a empresa se tornasse realmente internacional. Isso mudou nos últimos anos, né? Então, hoje a gente percebe novas formas de internacionalizar. Então, eu queria colocar essa primeira pergunta, o que tem mudado e quais são essas novas formas que nós observamos hoje, não só nas empresas brasileiras, mas em todo o mundo? Quem quer começar? Olá, Lívia, Ana. Posso começar? Olá a todos, oi, Aldemir, Ana, é um prazer estar aqui com vocês, quero cumprimentar também nossa audiência que nos acompanha online, e de fato, Aldemir, o Brasil, né, como um país tradicionalmente exportador, seguiu até alguns anos atrás, esse modelo que a gente chama de tradicional, de internacionalização, né, muito baseado em exportações, e em que, né, também baseado numa internacionalização para mercados próximos, da América Latina, para depois, né, ir para mercados mais distantes, é bem gradual. O que a gente observa mais recentemente, principalmente a partir dos anos 2000, 2010, é uma diversidade maior nas formas de internacionalização, né, enquanto as empresas iniciavam com exportações, depois um escritório comercial, para depois ter um centro de distribuição, um centro de montagem para finalização dos produtos, né, e só então, é, identificando oportunidades de aquisição ou de investimentos mais massivos para uma produção completa no exterior, a gente vê que várias empresas passaram por esse, e por essa trajetória, para usar o nome da pesquisa, no seu processo de internacionalização, principalmente as empresas fundadas antes da década de 90, né, muitas delas seguiram esse processo. O que a gente vê hoje é que a transformação digital tem favorecido novas formas de se internacionalizar, né, que também foi intensificado com a pandemia, né, a pandemia acelerou um pouco desse processo de transformação digital, que já vinha acontecendo e já vinha favorecendo essas novas formas de internacionalização. Por exemplo, várias empresas começaram a utilizar muito mais o e-commerce, que é uma forma também de apoiar as suas exportações, mas que deu acesso mais facilitado às empresas a vários mercados, né, aplicativos e plataformas digitais, né, o quanto que esse modelo que é até chamado de uberização, né, um Uber, um Airbnb, né, empresas estrangeiras, o quanto que empresas brasileiras também passaram a utilizar formas de atuar no exterior, a partir de plataformas digitais, a partir de marketplace, a partir de aplicativos, então também, né, esse modelo se intensificou. Atuação em redes de parcerias, né, que são modelos que não exigem grandes investimentos no exterior e que passam a ser procurados por empresas de menor porte, por empresas de base tecnológica, para que possam ter uma primeira entrada, uma experiência, um acesso aos mercados externos. E, por fim, também um acesso a mercados de capital. No exterior, a gente também viu isso ampliado aí nos últimos anos. São formas de atuar que são diferentes daquele modelo de investimento, de ter uma equipe própria no local, de ter uma subsidiária, mas que são modelos que estão compatíveis com o atual estado de globalização que a economia se encontra e que permitem também todos esses benefícios que você citou anteriormente, Odeni, de diversificação de riscos, de maior inovação, de maior atratividade de talentos, de maior competitividade, etc. Então, em linhas gerais, né, vou deixar a Ana comentar também, tem também bastante experiência nessa área, tem observado as empresas, mas em linhas gerais, essas novas formas de se internacionalizar que a gente tem observado, né, até com equipes remotas, com equipes multilocalizadas, trabalhando com desenvolvimento de produtos, com pesquisa, sem necessariamente estar numa numa subsidiária. Em linhas gerais, é isso. Como que você tem visto esse processo, Ana? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, prazer representar aqui a Apex, Apex, apoiar essa pesquisa, que aqui na Apex a gente bebe muito dessa pesquisa, a gente envia pra muitos dos nossos clientes, que a gente sabe o valor, né, que tem nessas informações que vocês pesquisam, o valor que a experiência de empresas já internacionalizadas conseguem gerar pras que estão começando. Então, pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Lívia, bom dia, Aldemir, bom dia a todo mundo que nos assiste. E a minha fala vai muito no encontro da fala de vocês. Apesar daquele processo gradual, ele não ter acabado, né, ele ainda existe, muitas empresas elas ainda utilizam o processo gradual, da busca racional de mercados mais próximos, mas existem outras formas, né. A partir de 2008, a gente vê uma queda no investimento estrangeiro direto. Então, tiveram algumas oscilações, mas a tendência maior é de queda. E isso significa que a internacionalização tem parado no mundo inteiro? Eu acredito que não. Eu acredito que esse índice, ele só não tá pegando as novas formas de internacionalização que a gente vai falar aqui hoje, que utilizam da internet, que utilizam do 4G, do 5G, o que o Lourenço falou aqui, são novos modelos de negócio que ou tem já nascido nessa seara digital, ou as empresas estão correndo atrás, as mais tradicionais, pra buscar uma transformação digital, né. A gente sabe que a pandemia, ela não causou todo esse fenômeno que a gente tá vendo agora, mas ela acelerou, como a Lívia falou, com a aceleração digital. A internet, ela já nasceu ali nos anos 90, mas agora a gente tá vendo esse boom, que as empresas, elas precisam se adaptar pra que elas consigam acelerar seu processo de internacionalização. Por ser gradual, aquele modelo tradicionalzinho que a gente viu aqui, que a gente conversou no começo, ele é um pouco mais demorado, mas as empresas já estão vendo que existem formas mais rápidas, que é o que a gente chama hoje em dia de internacionalização minabox, ou lean internationalization, né, aquela internacionalização compacta, rápida. E qual que é a diferença desse tipo de internacionalização pra aquela mais tradicional? Primeiro, é o investimento que a empresa precisa fazer, né. A gente sabe que antes a gente media, né, a internacionalização de uma empresa pelos ativos que ela tem no exterior, cor, né. Então, a empresa mais internacionalizada é aquela que tem o, como a Lívia falou, né, o armazém, ela tem uma planta produtiva, ela tem uma loja, ela tem as franquias dela ali no outro país, né, no resto do mundo. E hoje em dia a gente consegue, a gente tem que começar a olhar outras formas de medir a internacionalização. Porque os funcionários, por exemplo, aqui na Apex, a gente brinca, tem algumas, a gente atende de muitas startups, né, e algumas, tem funcionários que nunca estiveram todos juntos numa reunião presencial. Então, eles estão em vários lugares, isso é legal pra busca de talentos que às vezes não encontra no Brasil, não encontra ali nos Estados Unidos, que é o outro país que a empresa atua, mas ali tem no Japão, tem na China, profissionais ali que se complementam, né, a empresa, ela consegue se expandir tanto no seu pessoal, mas também no pessoal que trabalha na empresa, mas também por meios que a Lívia também já falou aqui hoje, que são o e-commerce, né. Então, a empresa, ela tanto pode ter ali o seu bem, né, o físico, que não é um bem digital, é um biquíni, é um calçado, mas ela pode usar as plataformas para atingir outros países, né, para desde o Brasil atingir outros países, e isso implica não só uma simples exportação, na minha opinião, mas gerir uma loja digital não é uma coisa tão simples, você precisa compreender ali o cliente do outro país, como é que ele pesquisa ali nas buscas da Amazon, pessoal, é igual a gente pesquisa aqui no Brasil, como é que você vai escrever o seu produto, como é que você vai colocar a foto que o seu cliente do Japão, dos Estados Unidos, da China, vai conseguir se atrair pelo seu produto. Então, tudo isso a gente considera que é um passo um pouco além de uma simples exportação, mas, de fato, uma presença digital que as marcas estão tendo que se propor a fazer, né. Outra coisa também que é uma tendência que a gente vê muito, inclusive eu confesso que sou uma vítima desse tipo de estratégia, é o community commerce, que é aquele, é o social commerce, né, que é o e-commerce que está ali nas redes sociais, está no TikTok, está no LinkedIn, então tem empresas que relatam para a gente quanto que elas vendem no LinkedIn, são redes sociais, pessoal, que antes não era imaginável de ter comércio, né, de ser uma forma de se internacionalizar, e hoje em dia já são coisas super disseminadas, que não dá para deixar de prestar atenção, que não dá para ignorar, então tem muitas formas, as empresas elas têm que ficar atentas a essas novas formas, Instagram, LinkedIn, TikTok, a gente teve uma conversa com o TikTok há um tempo atrás aqui na Apex, e a gente viu a força que esse tipo de estratégia está tendo para internacionalizar uma empresa mundo afora. Então, assim, isso é só o começo, eu imagino, esse modelinho gradual, ele existe, ele é importante para muitas empresas, mas existe também essa forma mais rápida, mais compacta, mais dinâmica, que faz com que uma empresa menor, porque a gente acredita muitas vezes que a internacionalização é para a empresa grande, né, para uma multinacional, para uma empresa que tem muito capital para investir, mas às vezes a sua empresa que é pequena, ela pode conseguir sim encontrar um meio digital de se internacionalizar com um pouco menos de investimento, mas com não menos de precisão, com não menos precisão, né. Muito bom. Obrigado, Ana. Queria aproveitar uma carona exatamente nesse ponto que a gente está discutindo, e no fato que a gente mencionou no começo, de essa ser uma pesquisa que a gente trabalha já há vários anos, há 16 anos, né. Então, colocar uma questão mais especificamente em relação à internacionalização das empresas brasileiras, né, quer dizer, com essas mudanças, quais são as tendências, acho que primeiro colocar isso para a Lívia, né, que a gente tem observado no meio da pesquisa, nesse processo de internacionalização das empresas brasileiras. Tá ótimo. Bom, vou comentar duas tendências que reforçam esses pontos que a Ana falou, né, a primeira delas é que as empresas brasileiras têm começado mais cedo a sua internacionalização, então, também, né, pensando no modelo tradicional e nas empresas mais antigas, né, até aquelas que foram fundadas antes da década de 70, de 60, essas empresas, elas demoravam em média 54 anos para se internacionalizar. Então, é exatamente isso, elas cresciam no mercado doméstico, se tornavam líderes no mercado doméstico para depois, né, já exportavam muitas vezes, mas para depois fazer os primeiros investimentos no exterior, os primeiros movimentos de ter um centro de distribuição, uma montagem, uma produção. Esse processo também foi mudando ao longo do tempo, né, já as empresas que foram fundadas ali entre a década de 60 e 90, né, são empresas que estão aí com cerca de, entre 30 e 60 anos, elas já demoraram menos tempo para a primeira internacionalização, né, a pesquisa, quando a gente olha para os dados históricos, quando a gente olha para as outras edições, a gente vê que elas demoraram em média 26 anos para se internacionalizar, então, esse tempo reduziu bastante. É claro que, né, isso tem a ver também com o fato do Brasil ser uma economia mais fechada, ter sido mais fechada até a década de 90, então, isso não favorecia. Após a década de 90, as empresas que foram fundadas, né, que a gente está chamando de empresas mais jovens, que foram fundadas após a década de 90, elas já demoraram menos tempo para a primeira internacionalização, cerca de oito anos. Agora, esse, como eu comentei, né, uma tendência que a pesquisa vem mostrando é que esse tempo está diminuindo, está acelerando. As empresas nascentes após 2010, 2012, né, as empresas que estão aí com 10, 12 anos, elas já demoraram em média dois anos e meio para se internacionalizar. E eu não estou falando ainda de exportações, tá? As exportações muitas vezes vêm antes, né, mas para a primeira internacionalização, elas estão demorando aí em média dois anos e meio. E muitas delas, elas, inclusive, podem ser consideradas empresas que nascem globais, que é o que a gente chama, né, na academia, no termo mais técnico, né, das born globals, que são empresas que se internacionalizam com menos de três anos da sua fundação. Então, várias dessas empresas, né, que já passaram pela nossa pesquisa, elas são consideradas empresas que nascem globais. Para vocês terem uma ideia, né, nós temos aí dez empresas que foram fundadas a partir de 2010 e que em menos de três anos já fizeram os primeiros movimentos de internacionalização com isso. Quando eu estou falando de internacionalização, ainda nem estou falando dessas outras modalidades, né, falando de ter, de fato, subsidiárias próprias, né. Agora que a gente está mudando a nossa forma de medir, de acompanhar, né, com essa variedade maior de modos. Mas esses dois anos e meio que eu comentei são para a primeira subsidiária, né. Então, é realmente um dado que nos surpreende e que mostra, né, efetivamente o quanto tem mudado essa velocidade de internacionalização. Tem um outro insight interessante em relação à pesquisa, o que a gente tem observado é quando a gente compara empresas de setores mais tradicionais, por exemplo, né, manufatura, né, bens de capital, até, né, recursos naturais também com empresas de base tecnológica, né. Então, a gente, quando a gente separa esses dois grupos, a gente vê que as empresas, as startups, as empresas de base tecnológica, elas têm um tempo ainda mais curto para se internacionalizar. Enquanto as empresas tradicionais, e aí já, né, misturando todas as empresas que foram fundadas em diferentes períodos da história do Brasil, elas demoraram em média aí 19 anos e meio para a primeira internacionalização. As startups têm um tempo médio de seis anos para iniciar a sua primeira subsidiária própria, né. Quando a gente faz, se a gente for olhar a exportação, vendas para o exterior, esse tempo ainda é bem mais curto. Então, essa é uma primeira tendência que, de fato, a gente observa ao longo dos anos na pesquisa. E uma segunda tendência, que a Ana também já comentou, e que também os nossos dados históricos mostram isso, é que empresas de menor porte também têm se internacionalizado mais, né. Então, e a pesquisa também foi acompanhando acompanhando esse movimento. Para aqueles que já acompanham há alguns anos, né, a pesquisa, ela se chamava Ranking das Transnacionais Brasileiras, né, e isso passava uma ideia, assim, de transnacionais, aquelas empresas que estão dispersas por várias, várias regiões do mundo, que têm um grande porte, né. Depois a gente passou a chamar de Ranking das Multinacionais Brasileiras, mas ainda, né, com foco, acabava que as empresas que se qualificavam para a pesquisa eram empresas de grande porte, que tinham feito aquisições, ou que tinham grandes investimentos no exterior, pessoal próprio. E ao longo dos anos, a gente foi vendo que tinham muito mais empresas de pequeno e médio porte fazendo esse movimento, né. Então, a gente até criou uma sessão específica para olhar para empresas de médio porte, né, um ranqueamento específico para olhar para esse perfil de empresas. E, na última edição, só para dar um exemplo, a gente teve 154 empresas participando, 86 delas eram empresas de pequeno e médio porte, ou seja, mais da metade das empresas são empresas de pequeno e médio porte, né, sendo que 30 delas eram startups, que, inclusive, foram incentivadas a participar pela própria Apex, mas a gente tem visto exatamente isso, né, empresas de menor porte, utilizando ou não de novas tecnologias, acho que as novas tecnologias favorecem bastante a inserção dessas empresas de menor porte, mas a gente tem visto que elas têm passado a olhar para as oportunidades do mercado externo muito mais cedo, né, com muito mais seriedade, com planejamento. Então, essas são as duas grandes tendências que eu tenho observado na pesquisa. Obrigado, Lívia. Excelente. Ana, assim, do lado da Apex, né, esse acompanhamento que você faz, esse suporte e apoio às empresas brasileiras, o que você pode nos contar aí dessas mudanças nos últimos anos e do que você vê como tendências aí nos próximos anos. Obrigada, Aldemir. Lívia, é muito legal também ver como a pesquisa, ela tem evoluído para entender esse novo cenário, né, para abarcar essas novas formas, esses novos perfis de empresas. Então, a gente aqui na Apex também precisou se adaptar. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, a gente tinha outro perfil de empresa atendida para internacionalização. Aqui a gente, como vocês sabem, a gente tem uma área que cuida só da expansão internacional das empresas brasileiras. além das outras, né, quando de exportação e investimento, mas a gente tem uma área focada nisso. E a gente viu o perfil de empresa mudar ao longo do tempo, né. A gente viu que o ecossistema brasileiro de startups, ele tem crescido muito. Hoje em dia, a Associação Brasileira de Startups, ela já mapeou 22 mil startups. É um crescimento que está aí vertiginoso. O Brasil, ele tem mais de 20 unicórnios. Esse é um jargão aqui dessa área startupeira, que são empresas ali que já valem mais de um bilhão de dólares. Então, o Brasil já tem mais de 30. É um dos grandes ecossistemas aí do mundo, maior que da América do Sul. Então, a gente fica muito feliz de ver que as startups entram nessa tendência, né, e estão aí influenciando o perfil de internacionalização de empresas brasileiras. Porque como são, como a Lívia falou, elas vêm diminuindo a média de anos que uma empresa brasileira precisa para se internacionalizar. E eles são muito rápidos. Dá para ver que eles têm muita agilidade na correção de erros. Eles têm um apetite muito grande ao risco. Isso é uma coisa que a gente vê que é uma tendência que a gente não conseguia ver muito bem nas empresas mais tradicionais, né? Elas eram empresas com menos apetite ao risco, mais engessadas, e agora elas conseguem fazer mudanças de curso muito rápida. Elas conseguem corrigir erros num país já para o outro. Então, a gente consegue ver uma taxa de sucesso até maior e uma adaptabilidade muito grande. São empresas muito criativas. Então, a gente tem conseguido ver isso nos atendimentos que a gente faz também. A gente tem visto muita empresa de base tecnológica buscando o caminho internacional. A Lívia também falou sobre isso. São empresas que elas já nascem na nuvem. São empresas que elas precisam de menos ativos físicos. Então, elas conseguem atender clientes internacionais e se aproximar, inclusive, de parceiros. Essa parte das parcerias também já foi falada aqui, mas eu acho importante a gente frisar, porque as parcerias na internacionalização para empresas de base tecnológica, mas também para outras, elas têm surgido como uma ferramenta muito importante. Empresas com serviços complementares digitais, por exemplo, quando você vai no marketplace para fazer uma compra, muitas vezes o usuário final não sabe que aquela forma de pagamento, aquela forma de parcelamento, aquela forma de um crédito que você ganha ali naquele site, ele não é da empresa, sei lá, do Mercado Livre, do Amazon, que você está comprando. São outras empresas que vêm como parcerias e têm que desenvolver interfaces que se adaptem àquele site que ela está trabalhando. Então, trabalhar internacionalização por parcerias, trabalhar nessa forma digital de você fazer as tão famosas APIs, essas adaptações a um modelo de negócio já existente de uma outra empresa, tem sido uma forma muito comum que as empresas têm buscado se internacionalizar. Às vezes, a gente via muito uma empresa, não, eu vou montar a minha filial, a minha fábrica, o meu escritório, mas hoje em dia a gente vê muitas internacionalizações acontecendo com um parceiro local que abre ali os caminhos e que tem serviços complementares, que tem produtos complementares que conseguem guiar a internacionalização de forma mais rápida daquela empresa brasileira que está querendo se internacionalizar. Então, além das empresas de base tecnológica, as empresas tradicionais também conseguem se adaptar e seguir caminhos digitais por meio de marketplaces, sites próprios, redes sociais, como já bem falado. Então, essa é uma tendência que a gente tem visto muito por aqui nos nossos clientes Apex. Excelente, Ana, obrigado. Bom, um dos nossos objetivos ao fazer essa live e fazer essa discussão para o lançamento da pesquisa, evidentemente, também é estimular a audiência e as pessoas e a quem tem relacionamento também com empresas que têm essa atuação internacional a participarem da pesquisa. Nós colocamos que várias vezes, fazemos a pesquisa há vários anos, para nós é super importante ter um número bastante significativo, ali eu citou no ano passado, 150 e há dois anos na verdade, poucas empresas participando. Isso é importante para termos uma amostra significativa, porque também para nós, como eu citei no começo, é difícil a gente ter no Brasil uma pesquisa que tem uma duração tão longa e que a gente possa fazer essas comparações. Então, eu queria estimular as pessoas, nós vamos colocar depois no chat o link para poder inscrever e participar das empresas, desculpa, participar da pesquisa, para as empresas participarem, destacando essa relevância, da gente criar conhecimento com base na nossa realidade brasileira, com essa relação internacional e que isso também beneficie não só a própria empresa, o meio de diagnósticos, a Lívia pode comentar isso um pouco, mas também todo o nosso ambiente de negócios do país. Eu queria muito estimular a vocês da audiência a colocarem essas empresas nessas pesquisas e tiverem relacionamento com outras empresas que vocês conheçam, que têm essa atuação internacional, convidá-las também a essa participação. Eu queria aproveitar esse gancho, voltar para a Lívia então, para falar um pouquinho da evolução da pesquisa, como é que essa pesquisa de trajetória evoluiu, você falou rapidamente que ela era um ranking das grandes empresas, como é que isso foi mudando, mas como é que isso evoluiu durante esse tempo e o que isso traz hoje para as empresas, os benefícios aí para as empresas que participam? Você poderia falar um pouquinho para nós, por favor, Lívia? Claro, vamos lá. Eu vou até me apoiar aqui em alguns slides, alguns poucos slides que eu acho que para ficar bem claro para o nosso público e como eu comentei, a pesquisa, ela começou como um ranking, a gente basicamente calculava o grau de internacionalização das empresas com base em uma metodologia da UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento e ela chamava ranking das transnacionais brasileiras, depois a gente mudou isso para multinacionais, entendendo que transnacionais talvez estivesse, talvez até muito ambicioso e fora do que é de fato o perfil das empresas brasileiras que estão se internacionalizando. Então, por alguns anos ela passou a se chamar ranking das multinacionais e depois, né, com aumento das empresas de pequeno e médio porte, com até já iniciando algumas formas novas de se internacionalizar, ele passou a se chamar ranking de internacionalização das empresas brasileiras para depois virar trajetórias de internacionalização das empresas brasileiras. Porque entendemos também que essa pesquisa ela é muito mais do que um ranqueamento de empresas, né, hoje a gente tem várias temáticas que a gente aborda, como o Aldemir falou, a gente hoje não está olhando mais só para a magnitude das operações, para o quanto as empresas estão fora do Brasil em relação ao total das suas operações, que era basicamente o que a gente fazia lá no início da pesquisa, né, hoje a gente está olhando para quais desafios elas enfrentam, para que tipo de apoio essas empresas precisam para a sua internacionalização, para quais os benefícios de fato que esse processo tem trazido para as empresas e para o país. Então, uma variedade de questões, né, como que o contexto atual, com todas essas variações de contexto que a gente tem, já passou ao longo desses 16 anos, como que isso tem afetado os planos de se internacionalizar. Então, a pesquisa, né, ampliou em termos tanto de escopo quanto de número de empresas e o perfil das empresas que se qualificam para participar. Já foram 15 edições, eu vou pedir para os meus colegas vocês colocarem aqui no chat também o site da pesquisa, a gente tem um site da pesquisa em que vocês podem procurar mais informações, acessar todos os relatórios dessas 15 edições publicadas, né, essa edição que a gente está lançando hoje vai ser a 16ª, e já passaram pela pesquisa mais de 250 empresas, né, queremos ampliar ainda mais, porque sabemos que existem outras empresas, né, e não existe uma lista oficial que a gente tenha acesso de quem são essas empresas, né, a nossa forma de conhecer quem são essas empresas, como elas têm se internacionalizado, é efetivamente pela participação que é voluntária, gratuita, no estudo, tá, então essa é a forma que a gente tem de monitorar esse processo de internacionalização ao longo dos anos. A pesquisa, então, ela tem quatro componentes, os nossos objetivos, como o Aldemir já ressaltou, né, é de conhecer cada vez mais a fundo esse processo de internacionalização, não só para para o nosso conhecimento, mas que a gente possa retornar para as empresas em forma de melhores práticas, em forma de conhecimento aplicável, em forma de ferramentas que vocês podem utilizar para apoiar na reflexão sobre os próximos passos, na reflexão sobre o que que precisa ser desenvolvido na empresa para que ela esteja preparada para lidar com desafios, a gente sabe que existem desafios, né, que estar em outros mercados, com outras culturas, com outras, com outra legislação, né, impõe uma série de desafios, mas que tem também uma série de oportunidades, então a gente quer circular cada vez mais esse conhecimento. Um dos objetivos da pesquisa também é reconhecer empresas que se destacam, né, e agora não só mais pela, o quanto ela está internacionalizada em termos, né, do seu, do seu, do seu volume e do seu percentual de operações fora, mas também sobre as suas práticas de gestão, sobre o quão preparada a empresa está nesse processo, o quão profissionalizado esse processo está, o quanto isso está inserido na estratégia, o quanto a empresa tem métricas, tem indicadores que ajudam a planejar de forma cautelosa e também assumir os riscos necessários, né, e também ousar em seu processo, então a gente quer reconhecer essas empresas, por isso que a gente tem também eventos de premiação, a gente tem várias categorias em que a gente identifica quem são as empresas que são benchmarking para outras, para a gente, para, né, que tem algo a dizer, que tem lições para ensinar e que podem também inspirar outras empresas a fazer seu próprio movimento. E queremos também, com essa pesquisa, ajudar as empresas empresas a se autoavaliar em sua capacidade de expansão internacional. Então, por isso, a gente tem um dos elementos da pesquisa é o diagnóstico que mede a capacidade de expansão internacional das empresas brasileiras. Ele é um diagnóstico com base no nosso modelo de criação de valor internacional, eu já vou mostrar, e que ele tem o objetivo de ajudar a empresa a identificar os gaps que ainda existem para a sua internacionalização, os próximos passos, o quanto ela está desenvolvida, tá? Além desses componentes, a gente tem também sempre o objetivo de olhar para o contexto político-econômico, para as tendências de internacionalização, para as intenções das empresas de continuarem ou não esse movimento. E falando em intenções, a gente tem visto ao longo de todas as edições que a maioria das empresas pretende expandir muito mais do que manter ou retrair a sua atuação internacional. Então, a gente acredita que, de fato, esse movimento, ele vai continuar e vai continuar se intensificando nos próximos anos. Como eu comentei, um dos componentes muito importantes dessa pesquisa e que é uma das nossas formas também de retornar para as empresas que participam, né, algo de valor, né, pela sua generosidade de compartilhar dados, pela sua generosidade de compartilhar ali informações, é o diagnóstico de criação de valor internacional. Ele é ancorado no modelo FDC de criação de valor internacional, alguns, né, pode ser que já tenham me visto falar sobre isso ou outros professores, colegas do núcleo também utilizam bastante nas suas aulas, nos seus programas e ele é baseado nessas seis dimensões que são aspectos-chave para a internacionalização, né, então a gente começa com os objetivos da internacionalização e passa por uma reflexão aprofundada sobre qual a proposta de valor para a empresa quando ela vai para fora, que pode ser bem diferente da proposta de valor que ela tem para atuar no mercado doméstico, qual o modelo de negócios, né, que tem a ver com isso tudo que a gente está falando, né, com essas formas de se internacionalizar, com as formas de entrar e se expandir no exterior, com as formas de gerir a sua cadeia de valor, o seu modelo organizacional, né, como que vai ser essa gestão, como que vai ser a relação com essas outras unidades ou com essas pessoas que estão atuando à frente da internacionalização, qual que é o desenvolvimento de talentos e liderança, que tipo de competências as pessoas precisam para poder apoiar o processo de internacionalização, é um ponto super importante porque, no fim, quem está conduzindo são pessoas, né, sempre tem os campeões da causa dentro das empresas e, por fim, e igualmente importante, a gestão de stakeholders que passa por essa, esse entendimento de quem são os públicos importantes e chave para a empresa conhecer, considerar na sua estratégia, se relacionar ao entrar em outros mercados, né, quais redes a empresa precisa fazer parte, como se associar, como fazer parcerias, quem são os players importantes para a empresa em cada um dos mercados altos. Então, a nossa metodologia também evoluiu, enquanto, até então, o nosso grau de internacionalização era calculado, como a Ana também já comentou, com base em receitas, ativos e funcionários no exterior em relação ao total, né, a gente entende que por essa variedade de formas de se internacionalizar, essas três métricas não se aplicam mais a toda a diversidade de formas de se internacionalizar e a tudo que implica, né, essa ida ao exterior, né, a gente tinha também métricas específicas para franquias, a gente já tinha, né, adaptado a metodologia para franquias, considerado royalties, considerando venda de produtos para franqueados e considerando unidades no exterior, e agora a gente passa a integrar essas métricas em uma metodologia mais ampla com base no modelo de criação de valor internacional. Então, para cada uma dessas seis dimensões que eu comentei, nós temos indicadores que medem não só a magnitude da operação internacional, mas também o quanto a empresa está preparada, o quanto a empresa está inserida em redes, o quanto a empresa está inovando, o quanto a empresa está adaptando sua proposta de valor, o quanto ela está sabendo precificar, sabendo conhecer mercados, preparando a sua equipe, o quanto ela está envolvida com stakeholders, etc, então, uma variedade enorme de indicadores, mas que, de fato, nos permite conhecer de forma mais aprofundada esse processo, contemplar as várias formas de internacionalização, ao mesmo tempo em que as empresas têm essa ferramenta como um processo de autoavaliação para identificar oportunidades de avanço, tá? Então, essa é a nossa metodologia, a nossa nova metodologia para contemplar toda essa variedade de formas de internacionalização. Muito legal, Liv, acho que super importante essa questão da evolução da própria pesquisa, a gente falou várias vezes, ela tem essa duração já de vários anos, mas ela está acompanhando realmente o que tem acontecido no ambiente de negócio, na realidade das organizações, e também essa preocupação, que acho que é bem característica da Fundação Mano Cabral, de que as empresas já têm um retorno, não só em termos de conhecimento, mas um diagnóstico atual, porque ela já possa tomar um benefício imediato. Lembrando, mais uma vez, um ponto que eu destaquei é que isso também tem uma outra consequência muito positiva, que é a evolução do material que a gente pode usar imediatamente na qualificação dos gestores das diversas empresas brasileiras para essa atuação internacional. Queria pegar esse gancho e voltar para a Ana com uma questão sobre o papel da Apex, como é que a Apex tem apoiado as empresas nesse processo ao longo do tempo, o que você vê agora, quais são essas características que você destacaria do apoio da Apex à internacionalização das empresas brasileiras. Obrigada, Aldemir. Então, a Apex tem um histórico de apoio a essas empresas brasileiras que querem se internacionalizar. E esse apoio, a gente sabe que o processo é multifatorial. A gente sabe que a importância que a academia tem de produção de conteúdo, por isso mesmo por isso mesmo a gente oferece, a gente ofereceu com a FDC o Intercom, a gente oferece cursos de estratégia para internacionalização, de marketing internacional também, para as empresas que querem compreender um pouquinho mais de como se planejar. A Apex, ela tem uma metodologia que ela passa ali por questões centrais no planejamento da expansão internacional. E aí, o objetivo da gente é exatamente fazer com que a empresa consiga se planejar, fazer um plano de expansão internacional, mesmo que enxuto e simplificado, mas que vá guiar a trajetória da empresa. A gente sabe que sem o planejamento o caminho fica um pouco mais difícil e erros podem acabar acontecendo. Claro que é um processo complicado, é um processo que merece uma atenção especial e vão ter um erro ou outro, mas a gente imagina que com o planejamento isso vai ser um pouco mais amortecido. Então, a gente encoraja a empresa brasileira e apoia baseado na nossa metodologia com que a empresa se planeje, pensando em estratégia, pensando no mercado-alvo e pensando na operação também que ela vai desenvolver ali no mercado internacional. Além disso, a Apex oferece missões. Quando a empresa já está um pouco mais madura ali em relação ao plano, quando ela já entendeu um pouco como é que ela quer fazer o tipo de operação que ela imagina para aquele mercado, é legal que a empresa vá a loco, que ela vá numa missão, ela tenha essa imersão no mercado internacional para que ela consiga conhecer ali já os primeiros clientes, os primeiros parceiros para abrir portas, até a gente de governo que consiga mostrar programas que sejam interessantes para a empresa brasileira se internacionalizar em outro país. Então, essas missões também são desenvolvidas pela Apex. A gente também tem acelerações em plataformas internacionais como a Amazon, a gente tem essas parcerias com a Amazon, parcerias com a Alibaba.com, parcerias com a Rangem nos Estados Unidos e a gente tem desenvolvido diversas outras, por exemplo, os Coinbase, a gente tem conversado também com o Mercado Livre, tudo isso para facilitar com que as empresas brasileiras consigam acessar essas plataformas, esses marketplaces internacionais e encontrar novos mercados, encontrar novos clientes com a facilidade do digital. Então, são diversos programas, a gente tem um programa de startups, específico para startups, programas específicos para quem quer o comércio eletrônico, para quem quer entrar via marketplaces e toda essa capacitação por cursos que vão ali fazer um colchão de conhecimento para guiar o planejamento internacional. Então, a PECS, ela é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos para quem não conhece ainda o trabalho da agência e a gente está à disposição para em complementariedade com todo o conhecimento da FDC na pesquisa, porque benchmarking é importantíssimo, a gente está aí complementando, fazendo uma dobradinha bem legal para apoiar o empreendedor brasileiro que deseja começar ou melhorar a sua trajetória internacional. Muito bom, eu queria destacar esse aspecto que você falou também que a Lívia tinha destacado também a participação, permite esse benchmark, uma comparação quando a gente também reconhece algumas empresas que são referências, as empresas têm, às vezes, pelo próprio ranking, às vezes, até pelo conhecimento colocado nesses eventos que a gente promove, as empresas podem trocar experiências ali e aprender uma com as outras, que é uma forma muito importante também de você acelerar o seu processo de desenvolvimento. Queria aproveitar também a fala da Ana para fazer, eu acho que a gente tem tempo ainda, para chamar um vídeo do Juarez Leal, que é um assessor sênior da presidência da Apex, que é um grande parceiro, um cara que trabalhou com a gente várias vezes há algum desses anos na pesquisa, onde ele destaca um pouco essa questão do processo de internacionalização, mas também da participação nessa pesquisa. Então, se possível, eu queria pedir para o pessoal para colocar esse vídeo, é um vídeo curto para a gente poder destacar esse aspecto. Por favor. Prazer ter você aqui conosco e gostaria de saber, para você, você tem acompanhado esse processo de internacionalização das empresas brasileiras, qual que é a importância da internacionalização e de se preparar para esse processo e como que você vê que o estudo pode contribuir para o avanço das empresas brasileiras. Liv, é um prazer estar aí de novo com vocês, com a Fundação Dom Cabral, nesse foço conjunto da Apex e da Fundação sobre esse levantamento, esse estudo sobre trajetórias FDC de internacionalização de empresas brasileiras. Eu tive a honra de liderar a área de internacionalização da Apex Brasil durante quatro anos, depois fui chefe das operações da Apex na América do Norte durante dois anos também, uma parte em Miami e outra em São Francisco, e eu tive a oportunidade nesse tempo de quatro, mais dois anos, de apoiar muitas empresas no processo de internacionalização. E uma coisa que era muito importante dentro desse esforço era a questão de ajudar as empresas na formação de uma estratégia de internacionalização, ou seja, não é só um movimento de negócios, mas um movimento também de gestão das empresas. E as empresas brasileiras tinham muita dificuldade, elas são exportadoras na sua essência, algumas startups já abrem negócios no exterior, mas elas não sabiam como fazer isso. Então, nesses quatro anos no Brasil e dois no exterior, a gente desenvolveu uma série de soluções, desde a metodologia de internacionalização da Apex, a avaliação de prontidão. Nós hoje temos uma área exclusivamente para tratar a questão da expansão internacional. Então, as empresas podem recorrer a Apex nesse esforço. Mas um trabalho igual esse da Fundação Lão Cabral, que faz uma análise mais histórica de toda essa trajetória dessas empresas brasileiras, traz um input muito importante para as empresas que já desenvolveram sua estratégia de internacionalização e daquelas que precisam. Porque você vai ganhar um pouco desse conhecimento que essas empresas tiveram de investir no médio e longo prazo para conhecer no learning by doing, ou seja, eles vão aprendendo e fazendo, e dessas empresas que querem fazer. Então, acho que esse esforço de Apex e Fundação Lão Cabral juntos, levantando essas informações, vai trazer um ativo muito importante para a montagem dessa estratégia de internacionalização que é muito importante. A gente sabe, quero reforçar, que a internacionalização não é um projeto de curto prazo dentro das empresas. Então, você ter toda a instrumentação, toda a informação que vai ajudar a você ter uma estratégia internacionalização correta, os mercados que vão ser feitos e o tipo de operação que você mais se adequa em um determinado mercado, acho que esse estudo vai trazer inputs valiosos para essas empresas brasileiras e já desejo sucesso, tenho certeza que vocês vão obter sucesso nessa iniciativa. Muito obrigada, Joara. Bom, muito legal os pontos colocados e mais uma vez o reforço nessa nossa parceria. Eu queria aproveitar também, teve algumas perguntas aqui, um tema que não poderia ser diferente que está colocado são as perspectivas em relação ao governo eleito e principalmente a essa questão da política econômica e particularmente todo esse discurso de uma reinserção no Brasil no ambiente internacional. A gente tem visto isso do lado do discurso desse novo governo, mas também vê inclusive movimentos de outros países como a questão do fundo da Amazônia, como a questão do convite para a participação do novo governo já na COP que está acontecendo nesse momento no Egito. Então, eu queria ver um comentário rápido de vocês aí, como é que vocês veem essas perspectivas e a relação disso com a internacionalização. Essa foi uma questão colocada por algumas pessoas aqui, o Silvio, a Elaine. Bom, só comentando rapidamente, acho que as perspectivas em relação ao próximo governo como foi colocado pelo menos no discurso de abertura, no discurso, no primeiro pronunciamento do presidente eleito, do Lula, é de um reforço na política externa que a gente entende que pode contribuir para esse processo de internacionalização. A gente tem acompanhado já há vários anos muitas empresas se internacionalizando em diferentes governos, em diferentes contextos político-econômicos. A gente sabe que isso é uma estratégia de longo prazo e que as empresas têm superado diversos desafios, mas é claro que alguns incentivos governamentais são importantes para estimular esse processo. Então, pelo menos pelo discurso de abertura do presidente eleito, a gente espera que esse reforço que foi mencionado da política externa possa contribuir para retirar talvez alguns entraves ou para facilitar o processo de internacionalização. ótimo. Quer comentar alguma coisa? É isso mesmo, professor Aldemi. A gente sabe que as empresas, os governos vêm e vão, o ranking e a trajetória está aí para mostrar que ao longo do tempo as empresas sempre estão buscando o seu caminho internacional, elas sempre estão buscando o melhor para os seus negócios. Então, está muito cedo ainda para a gente falar sobre o que vai vir pela frente, mas a gente sabe que podem continuar contando com a Apex e tenho certeza com a FDC também, no apoio à internacionalização das empresas. A gente espera que todas tenham muito sucesso e que venham sempre dias melhores para o empreendedor brasileiro. Eles continuem nessa luta e contem com a Apex para isso. Então, independente do que aconteça, as empresas vão continuar no caminho e na trajetória e a gente espera que isso seja com muito sucesso e contando com o apoio de instituições como a Apex e a FDC. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado, o prazer é nosso. Queria reforçar isso também, eu mencionei no começo dessa live sobre o trabalho que a gente tem feito na produtividade, da conversa com o professor José Roberto Menoncio de Barros e quando ele estava comentando dos aspectos e das empresas que se diferenciam com produtividade, só lembrando, a inovação, mas inovação que se transforma em aumento de produtividade, então, um foco em pesquisa e desenvolvimento, a relação internacional, exatamente o tema nosso aqui hoje e a questão de uma estrutura de capital não extremamente alavancada e que a empresa tenha recurso para poder fazer esses investimentos também. E um ponto que ele colocou já do alto da experiência dos 80 e poucos anos dele, ele falou assim, essa entrevista foi antes das eleições, ele falou assim, isso é independência, é um papel das empresas que não depende do governo eleito das eleições, isso são características que a gente observa ao longo da trajetória de empresas, as empresas se diferenciam com as características, então, reforçando esse ponto colocado pelo ano, acho que é importantíssimo, evidentemente, a gente está de olho no contexto, mas as práticas das empresas acho que são fundamentais. Até porque a internacionalização é um processo de longuíssimo prazo, não é mesmo? Então, a gente sabe que um governo ou outro pode acabar dando uma ou outra incentiva ou mudando alguma coisa e claro que impacta, a gente não pode dizer que não, mas a gente tem que saber que isso vai mais para frente do que a economia nacional naquele momento. A gente tem que sempre prestar atenção no que está acontecendo, mas saber que a estratégia vai muito além. Muito bom. Bom, para encerrar ali, eu queria colocar para você umas dicas para as pessoas. Quem pode, que tipo de empresa pode participar da pesquisa, como é que as empresas fazem para participar? Ótimo, vamos lá, então. Também vou recorrer aqui aos meus slides finais para poder deixar bastante claro para quem nos assiste, que tipo de empresa. Então, considerando todas essas novas formas de se internacionalizar, são empresas, o primeiro ponto que é fundamental é que a empresa seja brasileira, seja uma empresa com controle de capital majoritariamente brasileiro. Esse é o nosso foco. E agora, uma variedade de formas, empresas que exportam, pode ser somente exportação, direta ou via representante comercial. Empresas que possuem subsidiária própria, seja ela comercial ou produtiva, aqui tem alguns exemplos do que a gente considera uma subsidiária comercial ou produtiva. Parceria estratégica, que é uma nova forma que a Ana também reforçou bastante, o quanto as empresas, principalmente startups, têm utilizado, que não necessariamente requerem investimento direto no exterior. licenciamento de produtos ou franquias, também se aplicam, se qualificam para pesquisa. Empresas que atuam no exterior por meio de acesso a mercados de capital, que tenham aberto capital em bolsas estrangeiras ou que estão fora para ter acesso ao financiamento. Empresas que têm uma presença virtual a partir de plataformas e aplicativos digitais, transações virtuais ou até impressões 3D, a gente tem em alguns casos. E empresas que estão atuando com equipes locais de pesquisa, equipes locais de P&D em trabalho remoto para desenvolver produtos, para desenvolver conhecimento, para até desenvolver patentes e inovação, sem necessariamente uma comercialização. então, essas são as variedades de formas de atuação que são contempladas na pesquisa. Quero incentivar as empresas também a se inscreverem para participar. A gente vai deixar aqui no chat, já peço os colegas para disponibilizarem, o link de pré-inscrição. Então, a gente lança hoje a pré-inscrição para pesquisa em que são informações muito básicas que a empresa precisa fornecer apenas para a gente conhecer de forma bem geral a atuação no exterior e para que a gente faça contato com a empresa assim que a gente iniciar a fase de coleta de dados, no início de 2023, a gente vai voltar o contato com a empresa para, de fato, mandar o questionário, coletar as informações necessárias para a inclusão na pesquisa. Alguns benefícios incentivando. O que as empresas que participaram das edições anteriores nos dizem que gerou de benefícios para elas? Primeiro ponto, ganho de imagem, valor da marca pela exposição na mídia. Quero lembrar que essa pesquisa é acompanhada pela mídia todos os anos, então, ela tem uma grande repercussão na mídia nacional, às vezes internacional também. Geração de conhecimento relevante em termos da internacionalização das empresas brasileiras, então, a gente compartilha no nosso relatório final diversos insights, as conclusões, essas tendências, como tem avançado. É um processo de avaliação de desempenho para a própria empresa, e a possibilidade de fazer esses benchmarks com as empresas que se destacam. e, claro, que a empresa que participa também tem maior exposição no meio acadêmico, a gente sabe que é um estudo que tem sido utilizado como base para diversas pesquisas, para teses, para dissertações, então também tem essa exposição como um case de internacionalização, e algumas empresas também relatam aumento de interesse de investidores e potenciais parceiros no Brasil e no exterior. Então, como a gente já colocou, o nosso site, reforço aqui, o nosso site, o convite para visitarem, acessarem as edições anteriores, lá no site a gente tem uma aba de como participar, vocês podem se inscrever por lá também e preencher, caso queiram, prefiram preencher esse formulário, nos dê essas informações que assim que a gente receber essa pré-inscrição e iniciarmos a etapa de coleta de dados, vocês serão convidados a responder o questionário e receberão o relatório da pesquisa esse resultado do diagnóstico e serão convidados também para um evento presencial de premiação em que a gente também faz debates, a gente apresenta os resultados, discute de forma mais aprofundada e tem a oportunidade de conhecer as empresas, de trocar conhecimentos ali também. Então, quero deixar o convite, incentivar todos a participarem e agradecer o interesse e agradecer a audiência e parabenizar as empresas também que têm se lançado a essas novas formas de se internacionalizar, que têm buscado oportunidades também fora do Brasil. Obrigado, Lívia. Bom, estamos chegando ao fim da nossa transmissão. Queria aqui agradecer muito a participação da Ana e da Lívia nesse webinar, nessa discussão e particularmente agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam mais uma vez, reforçando o ponto que a gente colocou tantas vezes, de estimular vocês e pessoas do seu relacionamento a inscreverem para participar da pesquisa. Acho que foi mais do que debatido aqui a relevância disso para as empresas que participam e para o nosso ambiente no Brasil como um todo. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigada. Até mais.